Nós fizemos parte da comissão de comunicação aqui da ocupação da reitoria em assembleia de ontem a gente deliberou por chamar essa coletiva de imprensa para falar um pouco do porquê da ocupação da reitoria e o que aconteceu desde que a gente entrou na quarta-feira passada, dia 14, aqui no saguão da reitoria ocupou o saguão e apresentou 41 reivindicações para a administração da universidade. Eles nos receberam, nós apresentamos essas indicações e eles nos entregaram uma carta-resposta que não foram respostas suficientes para o que a gente tinha apresentado. As respostas da reitoria sempre há projetos ou há possibilidade, mas nenhuma garantia de nada. Isso daqui é uns estudantes falando que eles não aguentam mais tanto o descaso. Uma biblioteca alagada no começo do ano por conta de um cano que estourou em cima da biblioteca e perdeu vários livros. E agora a parte da biblioteca está fechada. Enfim, isso é um esgotamento dos estudantes frente ao descaso da administração. A própria invasão da Brigada do Tabo durante um encontro de estudantes de enfermagem na Faculdade de Educação Física foi um estupim para essa indignação, para essa ocupação. O campus do Vale faz um ano e meio que a gente come arroz de córion e laranja de sobremesa. O cardápio nunca muda, o terceiro prato não existe mais lá, porque a vigilância sanitária fez 85 notificações. E a partir dessas 85 notificações a gente põe um mês sem o campus do Vale. A gente passa vários dias sem feijão. A ocupação basicamente é uma construção de alguns diretórios de centros acadêmicos. A gente vem discutindo os problemas do movimento estudantil há bastante tempo, com outras organizações, com outros diretórios acadêmicos, que depois no processo da ocupação também se somaram aqui. Então hoje a gente tem uma série de centros acadêmicos que no primeiro momento não ocuparam com nós, mas que se agregaram e estão construindo de ocupação e sabem os problemas e estão procurando soluções para eles junto com nós. Às 18h34 de ontem, algumas pessoas que estão dando suporte jurídico para nós, que era um print de um processo na qual a Orgis encaminhou a reintegração de posse, que a juíza que estava cuidando desse pedido indeferiu o pedido, ou seja, negou a eliminar o que exigia a reintegração de posse. E eles não procuraram depois da decisão da justiça? Depois da decisão da justiça não.